Música Ô peraí, ô amigo, entra uma foto Não, vambor, vambor, vambor Mas antes Música Sai que não vai dar mais nada, vai dar mais nada Essa fase é uma merda Essa aqui é chata, você falou que aquela lá é ruim, mano Essa aqui é... Eu acho melhor você pegar, né? Eu peço mesmo Não, eu ia deixar mesmo assim, porque você está precisando mais Hum... Aqui, é, é isso aqui Aê, aqui ninguém tem trouxa Grande bordão do hippie Aqui ninguém tem... De vez em quando tem Às vezes escapa um O que eu fiz, peguei uma vida Empatamos Agora é campeonato Olha o campeão aí, ó Olha o cara aí, ó Olha o tiroteio que fica ali em cima Olha o vagabundo aí Ai, passei Taca o barril, maldito Que vem atrás de mim Passei Não, agora é só... Uuuh Nossa senhora, nossa, levanta os braços já que o negócio vai pegar fogo aqui Toma, palhaço Toma, palhaço Eita, rapaz Ele parou ali, cara Ele olhou nos teus olhos e falou Hoje não, amigo Não, ninguém não tem treta Rapaz, peraí Tá, karma Agora... Chuta verde lá Não, não, não Aqui, ó Chuta verde aqui pra cima Agora chuta lá pro lado Agora chuta ali, ó Ah, entendi Boa, amizade É só esperar um pouquinho Pega a vela lá Que eu acho que se a gente ficar junto O fogo aumenta, né É, vai ficar maior E agora? Dá pra pegar uma só Ai, Deus Aê, boa Nossa Que pariu Isso aqui é chato, velho Eu acho que tem que acender tudo uma vez É, tem que acender rápido Que aí Por debaixo Por debaixo Ô, ô, ô Ah, é sequência, né Não, é acender Porque elas têm um tempo Que elas apagam Aí Amigo, é aqui? Já disse já Ô, rapazinho Joga outro, joga outro Um só é pouco Um só é pouco Torra uma palhaço Ó, aqui é perigoso, Rogério Arregó Tchau, gordinho de fogo Gordinho de fogo Ai, amigo A hora que eu virei pra atacar O cara tá como? Olha isso, amigo Toma Novo Ai, caraca Ô Para, rapaz O cara tá bruto na jogatina Ixi O que é que fazer mesmo? Não lembro Deu uma travadinha pra você, né Se não travar Já faz Ah, lembrei Ô, Diogo Você vai Fazer o seguinte Tô verde Chuta verde pro canto Vai chutar lá pra cima Captei Agora é nóis, amigo Ficou um vácuo bonito Agora é nóis, amigo Ó, caramba Agora complicou, hein Complicou mesmo Peraí, vamos ver Não trava Tá É... Eu sei que esse aqui Vai vir aqui pra cima Eu acho É, e ele vai ficar de costas Pro outro E lá do lado dele Eu vou chutar esse aqui Eu já vou encaixar aqui Já Eu só vou comer um pão rapidinho E já volto Vai lá Eu vou tentar resolver aqui Deixa o Max num canto aqui Seguro Eu não vou morrer Tá, beleza Já volto Rapidão Ultra Calma Alô Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Meagan Meagan Acho que eu matei E aí Olha, presta atenção Você vai ter que chutar junto porque senão as pedras a gente tem que usar Uhum Então aqui, vai pra lá Certo? Essa aqui, ela faz isso aqui Ah garoto Entendeu? Aí aqui, agora você pode chutar essa parte da verde aqui Pode chutar até o barril aqui Pode chutar já? Pode Acho que não vai dar tempo Aqui fazia isso Aqui Ah, pode crer Essa parte do meio tem que ser a ultima É As pedras maiores tem que chutar por último Pera aí Só vamos armar o esquema já Deixa eu já chutar essa pra lá E essa aqui vou chutar lá pra lá Pera aí então Ó, começa a chutar a verde Você traz a verde pra cá Vai Um, dois, três, vai Vou chutar aqui Sacuzão Sacuzão Chuta Deu Ae Boa Caraca O O Amigo Caraca O Caraca O cara passou o carro mesmo velho Olha, olha, olha Vai gastando os barril Não vai usar pupas É Não pode gastar tudo Bata o gordinho aí Ae beleza Esse daqui pode Esse daqui pode Aqui Esse aqui ele vai chutar aí né Aí essa aqui eu chuto pra lá Pra cá Hum Essa aí é pra direita Não, é pra cá mesmo Ali A gente chuta essas pra lá É, é isso aqui ó Chuta Aqui ó Chuta A bi A plena trajetória da bala Eu não tenho nem que ver A plena trajetória da bala Eu não tenho nem que ver Tão igual esses lugares velho A plena trajetória da bala Tô lento, acabei de jantar Tô lento, acabei de jantar É que você não viu o que eu fiz com o Mac Enquanto eu tava jantando Porra, amizade Isso vai pro vídeo, cara Caraca Aí, cara Esse é sujo Quer passar lá? O cara tá aqui Ó o fogueiro Ae 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 Nossa velho Deixa eu dar uma mordida no chocolate aqui Coisa no escuro é sacanagem Aqui Aqui Esse aqui Essa vem aqui É isso Vem aqui Aqui Essa vai descer aqui 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 E aqui Essa aqui ela vem pra... Não, pra cá não Aqui, 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 aqui... É, isso não Que É, isso não é? É, isso não é? É, isso não é? Beleza Agora os... Bolotinha O bloco? Opa Calma aí Calma aí Calma aí Calma Gordinho, vem cá gordinho Só porque eu quero que ele venha aqui Só porque eu quero que ele venha aqui, ele não vem, né? Toma, vai embolar pra lá, rapaz Aí É, é teu Não é agora Tem que resolver o puzzle Tem que fazer o puzzle primeiro Aqui, a gente vai chutar aquela amarela ali pro cantinho Porra É, só que aí tem que chutar a pedra primeiro Não, tá certo, tá não Não, não, mas não, tem que chutar a pedra junto, Diogo Porque senão ela não... Ah, já tá aberto É, agora a gente usa ela, né? Eu não sabia dessa É, mas tem que usar ela do mesmo jeito, né? Uhum Tem ideia de como que ele vai fazer, mas... Essa aqui não vai ser aqui, certeza Ah tá, pera aí Ah tá, pera aí Sai daí Que isso, hein? Ae Garotinho Nossa, mano NOSSA, velho Nossa Nossa que mundo Pega... Não Minha vida Ainda tá com o barril errado Joga nele que eu te dou esse barril Agora são entopeias né? Essas bichas são chatas Eita porra Não precisa morrer né Diogo Onde amigo? Aqui ninguém pega o trouxa Agora você pode se embananar com qualquer coisa que fale Falar pra ela colocar a cabeça aí amigo, aí vai ficar complicado Errou! Errou! Pode vir, pode vir centopeia, cadê você? Embaixo Nossa senhora! Tá uma porrada ali A senhora tá sendo entopeia, ela virou uma binga amigo Vai ficar brava Fica nervosa Errei! Achei que se acertar por isso que eu fiquei quieto Então é uma boa hora pra travar emulador Caraca! Ah meu deus! Ah, meu deus! Ah, brigado emulador Filha da punta Taca! Aí! Pega! Ué! É difícil pegar agora Tchuuu! Caraca! Te espero que elas vão ficando mais rápida, hein! Tchuuu! Eu tô errando agora Ai rapaz Taca mano, ela tá ficando ligeira Toma foi Aí sim, nossa agora a outra vai virar um Jetskiver Toma Errou, passou por um, mas não passou por outro Ah, que isso porra Aqui ninguém tem trouxa Deixa eu anotar o passo hoje Tá anotado, tá anotado Tchau 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 Tchau